Bap! Salve, rapaziada ligada no canal FM Mundo Moto no YouTube. Inscreva-se no canal e ajude no crescimento do mundo das motocicletas. 2021 começando, enfim. A gente espera um ano muito mais favorável dentro e fora das pistas. Partindo do campeonato mais prestigiado do motociclismo internacional, a MotoGP, o lance do ano foi a inversão de pilotos da Yamaha. O experiente Valentino Rossi vai para a equipe Satélite Petronas e o jovem talento Fábio Quartararo entra na equipe oficial da marca. O Franco Morbidelli, vice-campeão em 2020, e o imprevisível Maverick Vinales seguem nos seus lugares na equipe. Na Honda, Paul Espargaró, que ainda busca sua primeira vitória, trocou a laranja mecânica da KTM pelas cobiçadas cores da Repsol Honda, que não venceu em 2021, que não acontecia desde 1981. O companheiro dele será Mark Marques, dono de 56 vitórias e 6 títulos mundiais, mas que teve um ano que ele mesmo queimou. O Marques está contando os dias para voltar a competir, mas não a data definida para que isso efetivamente aconteça. Na equipe Satélite LCR, Alex Marques, saindo da Repsol Honda, é patrocinado pela Estrela Galícia. Ao lado dele, o companheiro japonês Takaki Nakagami, patrocinado pela petrolífera Idemitsu. Na Suzuki, que venceu pela primeira vez em 20 anos e pela primeira vez na MotoGP, não muda nada. O campeão João Amir terá seu lado com o patriota Alex Rins, os dois batendo guidões a cada saída de pista. Já na Ducati, mudou tudo, né? Jack Miller e Peco Banhaia foram promovidos para a equipe oficial com o veterano Johan Zarco e o novato Peco Banhaia, não, o novato, quem é? O Jorge Martim, campeão da E-125 em 2018, subindo da Moto2. Na KTM, a moto que mais avançou em 2020 é o nosso Miguel Oliveira, o nosso Patrício Miguel Oliveira, entra ao lado do sul-africano Brad Binder na equipe oficial e o Iker Lecuona recebe o ex-Ducati Danilo Petrucci na equipe satélite. Na aprilha, na sexta marca que compete no Mundial, pouca coisa mudou, o Alex Spargaró permanece e na segunda vaga vão se revezar o Bradley Smith e o Iker Lecuona. Vem da aprilha a notícia ruim desse início de ano, né? O nosso, o meu xará, o Fausto Grecini, bicampeão na E-125 dos anos 80, infelizmente teve uma crise grave, contraiu a Covid e está no CTI, no hospital, esteve em coma induzido, agora a situação melhorou um pouquinho e ele está tendo coma revertido, mas continua respirando, um respirador artificial. Melhoras aí pro meu xará, Fausto Grecini, que tem a equipe que representa a aprilha no Mundial de MotoGP. Aqui no Brasil, duas boas notícias pra começar a temporada, né? A partir do dia 27, teremos mais uma edição, a 34ª do Rally Será Pior, tradicional competição que abre a temporada do brasileiro de rally e de enduro na modalidade regularidade. Essa corrida será de 27 a 30 de janeiro, mais de mil quilômetros desde o Piauí, chegando no Ceará dessa vez. E no Asfalto, teremos no dia 7 de fevereiro uma competição de longa duração, as competições de resistência voltando com as 3 R3 horas. São 3 horas de competição com as Yamarras R3, organização da Yamaha e do Alan Douglas, com 3 pilotos se revezando, largada alemã, vai ser lá em Goiânia, Goiás, e com uma segunda etapa já marcada pro dia 14 de março em Curvelo, Minas Gerais. Portanto, a vida continua nesse ano novo, trazendo de preferência bons momentos pra todos nós. Confiança no futuro, saúde, bem-vindos a 2021. All right!